Cê tá querendo eu, eu também tô te querendo Fala que não quer mas não tem vergonha na cara É só te esmovar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio porque me trata assim Me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas dá pra as quatro e meia me chamar desesperado Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Cê tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Cê tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Acesse o maior site de música sertaneja do Brasil www.baixarcertanejo.com Para que não quer, mas não tem vergonha na cara É só te esmovar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio porque me trata assim Me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas dá pra as quatro e meia me ligar desesperado Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Cê tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Cê tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Me chama, vai Vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Não vai se enganar, com vacilo se trapaça Se você tá me querendo, não fica fazendo graça Porque também te quero, eu assumo pra você Toda vez que você chama, eu vou correndo pra te ver Vou, 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 eu vou correndo Cê tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Tchau